Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aquele abraço a todos vocês que estão interagindo com o canal. E vamos mostrar o que tem hoje. Vamos lá. Aqui gente, vamos mostrar esse verona aqui de ano 90, tá gente? A pintura aí está toda uniforme. Com pino de reboque. O sonzinho aqui na mala. Vamos mostrar aqui o interno do veículo. Vidro, trava, gente, só não tem direção, né? Ar-condicionado, gelando, é isso. Aqui, ó. Qual é a pedida aí, amigo? Sete mil. A pedida é sete mil. Aqui, ó, o motor. A pedida aí é sete mil. Falar aqui com o proprietário. Tudo bom, amigo? É Fábio que está falando. Passa aí o contato aí, Fábio. É 81518891. WhatsApp também. WhatsApp também. Esse contato aí também é WhatsApp. Os interessados aí, está adquirindo aí esse verona. Entre em contato aí com o Fábio. Ok? Vamos seguindo aí. Aqui gente, esse lindo Fiat aqui, ó. 2005. Com ar e vidro, né? Ok, vamos. Vamos dar um giro aqui. Mostrar. A pintura está toda uniforme. Os pneus estão bons. Fiat aqui. Fiatzinho aí. Quatro portas. Mostrar a frente aqui. O step está novo. Aqui gente, foca. Os pneus estão muito bons Vou mostrar aqui o motor Aqui ó, muito bom Deixa eu mostrar aqui o interno do veículo E os bancos, todos inteiros Os pneus estão novos Ok Vem a pedida aqui a 16 mil gente Aí o Fiatzinho Fala aqui o contato Tudo bem amigo? Fala com quem? Com a Elifas Fala o contato aí Elifas É 8130-9244 Ok Então os interessados aí ligam aí Para esses contatos aí gente Vamos seguindo aí Opa, estou aqui com o amigo Nildo, rei do amendoim aqui Sempre encontrando um amigo aqui Tudo bem Nildo? Tudo bem Adilson Jurandir Canal Show de Bola Todos os dias Vídeo de carro Gente, se inscrevam no canal meu Opa de Adilson Jurandir Tamo junto Mais uma pegada aqui na feira de carro Nessa manhã né Tamo junto Um abraço pro companheiro Então vamos lá Vamos mostrar Vamos pegar conteúdo aí E jogar aí pra vocês tá Valeu Nildo Pronto Saindo de Nildo Daqui encontrando mais um amigo aqui ó Canal Feira de Carros Tudo bom amigo? Tudo bom Adilson Jurandir Tudo bom pessoal? Mandar um abraço aí Adilson Aproveitar o espaço Seu canal Mandar um abraço aí especial Pra todas as mães Feliz dia das mães Pra todas vocês Mães E quem tem mãe Valoriza Porque é única pessoal E aproveita Se inscreve aí no canal Se você que tá assistindo Não é inscrito hein Tamo junto É verdade É isso aí mesmo Bem lembrado aí Um abraço aí Vai a todos vocês Quem tem aquela mãe Dá aquele presente Aquele abraço Aquele cheirinho carinhoso né Vamos seguindo aí Vamos mostrar conteúdo aí pra vocês Aí gente Essa SD aí 2005 Muito extra A pintura aí Toda uniforme Bem bonita ali Bancos de couro Tá toda extra aí gente Olha aí A pintura toda uniforme Muito bonito Banco de couro Com ar, vidro Completa gente Pra vocês aí ó Carroceria aqui ó Com estepe ali Mostrar aí pra vocês Aqui ó Mostrar o teto aqui ó A pintura tá boa Vamos mostrar aqui o interno Aqui gente Aqui o interno aqui do veículo Aqui ó Os bancos de couro Então vamos pra o que interessa aí Vocês querem saber aí o valor Bem gente Aí a pedida aí É 47 mil aí Você pode tá negociando aí Falar com a amiga aqui Tudo bem amigo? Deixa o contato aí 9730 2865 9730 2865 Os interessados aí Entrem em contato aí Falar com quem nesse contato? Falar com quem? Falar com o Luiz Os interessados entrem em contato aí E negocia aí É a diesel viu gente Não é isso Luiz? Pronto Essa é a diesel viu? Vamos seguindo aí Algozinho aí 2008 com ar Trava e alarme gente Tá aí dia viu 2022 pago O carro tá bem extra aqui gente Ó a pintura toda uniforme 17 mil é a pedida viu gente A pedida aí é 17 mil Você pode tá Negociando aí tá 17 mil é a pedida Esse golzinho Quatro portas Aqui ó Dá o giro Já mostro o interno pra vocês Vamos lá mostrar o interno do carro Aqui gente Os bancos Estão todos inteiros Aqui ó Deixa o contato aí amigo Qual o contato? Tudo bem? 9166 5335 Edson Falar com o Edson Esse contato aí Você fala com o Edson Amigo aí Viu gente? Vocês podem tá aí negociando Vamos seguindo com mais Novidades pra vocês Aí gente Esse classiczinho aí De ano aí 99 2 mil A pedida aí é 8 mil E 500 8 mil e 500 é a pedida Esse classiczinho Dá o giro Mostrar logo aqui o interno O interno do veículo aqui ó Tá com um pequeno furo aqui Mas tudo ok Vamos dar o giro aqui Mostrar todo o veículo Aqui gente Então é isso aí Vamos ver o contato aqui Deixa o contato aí Amigo Tudo bom? Quer aparecer na imagem? Não Bom dia Tudo bem? 9771 1188 Como é? 9771 1188 Falar com quem? Alex Ok gente Os interessados aí Entre contato aí Pode tá falando aí com Alex Aqui gente Temos aqui um palhozinho Completo de tudo 2002 2002 É o ano dele Vamos mostrar logo aqui O motor Tá bem extra Bem chutinho o motor Ok gente Ó Um palhozinho aí 4 portas 2002 Mas a pintura tá boa Tá uniforme Tá com o pin de reboque Os pneus estão bons Vamos mostrar aqui ó O banco aqui Mostrando por aqui por trás Aqui ó Olha lá aqui o proprietário Bom dia amigo Tudo bem? Tudo bem Qual é a pedida aí? Veja só Esse carro Ele é completo de tudo Ele tem direção hidráulica Ar-condicionado Vida elétrica Trava-alarme Limpador Trazer Tinho de reboque E tem também Placazinha da nova Já É 14 mil Agora é pronto de tudo Funcionando tudo Deixa o contato aí 9477 7678 Então gente Os interessados aí Liga aí nesse contato Pra tá negociando aí Esse palhozinho aí Muito bonito Falar aí com o Heleno Todo extra aí O palhozinho Vamos seguindo aí Aqui gente Vou mostrar aqui pra vocês Esse fiatzinho O proprietário não se encontra No local Mas eu tô filmando aqui ó E você encontra por aqui também Um fiatzinho aqui ó Duas portas Então por hoje é só Gente Meu tempo aqui tá corrido Eu vou ficando por aqui Deixando aquele abraço aí pra vocês Então vou ficando por aqui Aquele abraço Agradeço a todos vocês aí O comparecimento aí no canal Tá ok?